O lendário Mussalma finalmente nos mostra seu poder e ele é algo além da compreensão humana. Vida e imortalidade estão nas palmas da sua mão, mas afinal, que poder primordial é esse? Quer saber tudo sobre um dos melhores capítulos de todo One Piece? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou dar um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Estão bem, né? Estão bem. Bom, o capítulo teve Imusama e Dragon falando mais do que três pontinhos, não tem como não ser bom. Sem dúvidas, um dos melhores capítulos de todo One Piece, muito revelador e que nos coloca agora em um estado de alerta. O que é esse poder de Imusama e essa sucessão que aconteceu agora entre os anciões e as pontes? Tequilo, Wolf mais três? Muita coisa para a gente conversar nesse vídeo que vai sair daqui. Fervendo a sua cabeça, vai fazer um bilhão de teorias. Antes eu quero falar duas coisas para vocês. Primeiro, bota no mangão aí no PremiBest, dá essa força para a gente passar para o top 3 para conseguir pegar aquele troféuzinho para vocês. E outra coisa é, se liga no nosso patrocinador. Eu sei que você curte o entretenimento, a diversãozinha dos vídeos, mas eu também quero trazer algo que pode mudar a sua vida, que são os cursos da Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Sabe o grande diferencial? Você paga uma matrícula, um preço super justo e não vai fazer só um curso. Você vai ter acesso a mais de 1.400 cursos de altíssima qualidade com professores renomados das mais diversas áreas. Tem cursos completos do zero ao avançado na área de programação, que está super em alta hoje em dia, data science, front-end, design e até gestão. Com certeza você vai encontrar aquele curso que sempre quis fazer, mas não teve tempo ou dinheiro. E o melhor de tudo, pagando um único valor, tem acesso a tudo isso. Claro que você da pior geração vai ter aquele super desconto de 15%. É só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas para facilitar, se você também estiver assistindo aí pela TV, é bem facinho. É só apontar o seu celular aqui para esse QR Code e você já vai cair na Alura com o seu desconto de 15% aplicado. Então, está esperando o quê? Clica aí e seja bem-vindo à Alura, a maior escola de tecnologia online. Clica e seja bem-vindo ao futuro. Pronto, meus amigos, recadinho dado. Vamos falar tudo sobre um dos melhores capítulos de todo o Upiece. Então vamos lá, pior geração. Começamos com a história de Kappa. Yamato chega no castelo de Odin que está sendo reconstruído, mas descobre que o carpinteiro Minatomo está desaparecido. E olha que legal, galera. O Minatomo, ele surgiu como um erro do Oda lá nos primeiros capítulos, onde deu um quadro para o outro. Ele acabou esquecendo de desenhar a porta quebrada no bar da Makino. Foi quebrado pelos bandidos lá da vila do Luffy. Só que um fã muito atento, com um hack de observação lá em cima, percebeu e questionou o Oda em um SBS sobre esse erro. E o Oda engenhosamente fez o quê? Falou que errou? Não. Criou o Minatomo. Um homem que adora consertar portas. Tudo para dizer que ele não errou. E agora em Wano descobrimos que ele tem um irmão gêmeo. E é esse que sumiu. Agora, o ponto mais legal para guardar aqui sobre o feito de Minatomo de Wano. É que foi ele que construiu a fortaleza de Onigashima. E como a ilha foi jogada no mar depois do arco, talvez ele tenha tentado de alguma forma ir até lá para nos revelar mais dos mistérios de uma ilha que, lembrem, já teve um outro nome no passado. Já nosso capítulo começa na sua ilha. Sim, a ilha da cabeça de ovo. Os marieiros estão falando sobre o Serafim que estão sendo recarregados antes de serem levados para os navios da marinha. Rob Lute e Kaku aparecem e eles estão embarcando nos navios. Porém, um dos agentes da Cypher Pool pergunta a eles aonde está a Stussy. E o Lute diz que a matou. Não vemos nenhuma emoção no rosto de Rob Lute quando ele diz isso. Já o rosto de Kaku está escondido, mas parece que ele está segurando suas emoções. Olha só galera, com certeza o Rob Lute deixou a Stussy partir. O Lute pediu ao Marty para não matar o Kaku, demonstrando um momento raro de preocupação, de emoção ligada ao seu companheiro e amigo Kaku. Ligada ao seu companheiro. Já o Kaku chorou ali quando a Stussy o chamou de amigo. Então, eles têm um vínculo que é maior do que as suas ordens, beleza? Ela vai aparecer em algum momento, tenho certeza. Mudamos então para a ação Saturno. Os vice-almirantes estão reunidos e pedem desculpas. Dizem que irão imediatamente atrás do Luffy, dos chapéus de palha, capturar eles em Elbaf. Mas Saturno diz que não é necessário. O maior fracasso que eles cometeram não foi esse. Foi permitir que a mensagem do Dr. Vegapunk fosse transmitida para o mundo todo. E então, temos uma revelação incrível. Um flashback de Saturno se lembrando do que aconteceu em Mary Joyce há 200 anos atrás. Durante o ataque de Emmett, o robô feito na Terra Sagrada. Saturno está vivo, hein? E há 200 anos parou uma ordem que um grupo de cientistas daquela época tinha de destruir o robô gigante Emmett. Saturno pediu para eles não fazerem isso. E esconderem o robô para estudá-lo em segredo, visando o futuro armamentista da marinha. Isso aqui é muito legal, né galera? Não só mostra que Saturno está vivo há 200 anos, mas também mostra o começo da sua queda. E revela que ele não sabe tudo sobre as tecnologias do reino antigo. E por isso, ordenou que Emmett fosse estudado e não desmontado. Eu realmente achei que tinham sido os cientistas que esconderam pelo bem da ciência. Mas eu nunca imaginaria que foi o próprio Saturno que teve essa ideia e acobertou Emmett em Egghead. No presente, Saturno fala com os nove vice-almeantes e ele diz que eles conseguiram tudo o que eles vieram fazer da ilha. A usina de energia, York e a Punk Records. Mesmo que eles tenham sofrido um grande fracasso com toda a mensagem, Mother Flame pelo menos estava segura. Só que o vice-almeirante Doberman dá um passo à frente e então faz um questionamento. Se a ação deles foi considerada um fracasso, então isso significa que Dr. Vegapunk disse a verdade com sua mensagem sobre o mundo estar afundando. E sem dizer uma única palavra, Saturno explode a cabeça de Doberman com seus poderes na frente do resto dos vice-almeirantes que ficam em choque. Vemos gritos para acordarem a equipe médica e salvarem o vice-almeirante. E uau galera, esse poder aí derrubar um vice-almeirante, convenhamos né, mostra a escala de força desses monstros. Agora isso vai se espalhar como fogo dos vice-almeirantes para os escalões mais baixos da Maria. Porque olha só, pensem comigo. Os fuzileiros navais agora nesse ponto, eles estão sendo visados pelo mundo porque a Cross Guild colocou recompensa por suas cabeças. Como esses marinheiros vão se sentir seguros sabendo que não estão seguros nem cumprindo o seu dever em ilhas e muito menos perante os seus superiores que simplesmente explodem sua cabeça por uma simples pergunta. Essa é uma configuração muito boa do Oda para o futuro hein. Mudamos para a Lab Phase e vemos que a York percebeu que a máquina de nuvens começou a trabalhar sozinha. Ela tenta pará-la mas é tarde demais. E a Punk Records se desprende de Egghead e voa para longe graças às nuvens. Punk Records é a área que armazena o cérebro do Dr. Vegapunk. E todas as suas pesquisas estão armazenadas ali. O que é muito legal galera, porque eu me perguntava realmente se o mundo em si perderia todas essas descobertas e dependeria apenas da Lilith tentar refazer tudo. Mas não, o Oda ele configurou aqui que máquinas de comida e ar-condicionado de ilhas vão surgir para as pessoas. Imagina só começar a chover um hambúrguer por todo mundo de One Piece aí para alimentar as pessoas né. Então tem muita coisa interessante aqui para salvar para o futuro. Enquanto isso, mudamos para a Mary Joys e vemos que a crise de escassez de alimentos está atingindo o pico máximo dos Teirubitos. Eles estão em pânico, bravos. Galera, olha só, eu recomendo vocês assistirem os episódios do anime também, tá bom? Porque ele acaba andando junto com muitas coisas atuais do mangá e deixa fresco na sua memória. O último episódio adaptou o capítulo 1083. Que foi justamente a conversa do Sabo, Dragon e Ivankov sobre a Reverie. E é aqui que descobrimos que Dragon e Sabo revela que eles cumpriram três objetivos principais na Reverie. Destruir o símbolo dos nobres, que era sua bandeira. Resgatar o Kuma e libertar escravos. E ao fim, eles também conseguiram destruir as reservas de comida de Mary Joys. Olha como se liga com o que está acontecendo agora né. Então, eles oficialmente declararam guerra ao governo mundial. E enquanto isso, o Dragon e os seus revolucionários foram além. Do lado de fora, eles conseguiram provocar insurreições contra o governo mundial. E tiveram sucesso em oito dessas ilhas se rebelando. Mesmo com Lulusa, que era uma delas, sumindo do mapa. Essas ilhas não vão mais pagar o tributo celestial ou ceder a explorações. Mais ainda, os revolucionários estão atacando as transportadoras de provisões do governo pelo mundo afora. Tudo isso para impedir que qualquer suprimento chegue a Mary Joys. Os nobres, finalmente, estão sentindo o gostinho do que é viver com fome. Tudo isso culminou nessa realidade atual. Os revos têm realmente um plano muito bom para desestabilizar o governo. Sem recursos em Mary Joys, significa mais impostos. O que significa também mais descontentamento com o próprio governo mundial. E isso vai acabar levando a mais revoluções. Então, o caos foi instaurado agora nessa casta mais baixa dos nobres mundiais. Só que não para aqui. Tem mais revelações para nós. No Castelo Pangea, vemos Figarland Garlin. Vestido um terno elegante. Ele caminhando para a sala das autoridades. O Garlin, ele entra e senta-se em uma das cadeiras do Gorosei. Provocando a desaprovação dos outros anciões que não gostam dos seus modos. Garlin, porém, se dirige aos outros anciões informalmente. E diz que está ali porque ele acabou de receber um pedido. Os anciões o advertem sobre esse tom. E o alertam para ele ter cuidado com o que ele está falando. Mas Garlin, sem se importar, diz que a partir desse momento, a Vegapunk York será colocada sob seu comando direto. E ele assumirá a posição de Deus Guerreiro da Ciência e da Defesa. Os outros Gorosei e nós ficamos surpresos ao saber o que isso significa. Garlin diz que tudo vai ficar uma bagunça a partir de agora. E o mundo estará em um estado de turbulência como nunca visto antes. E juntos, eles vão fazer do mundo um lugar melhor. Garlin e seus companheiros, os Gorosei. Uau, galera. Pô, eu cravei essa que os Cavaleiros Divinos eram uma linha sucessória dos Gorosei. Muito legal de acertar essa, né? Vamos lá, galera. Os Cavaleiros de Deus, eles foram apresentados no capítulo 1054. Quando o Akainu cita eles pela primeira vez. E diz que eles são responsáveis por mediar conflitos internos entre os nobres mundiais. Ou seja, as leis humanas não se aplicam aos dragões celestiais. E é por isso que eles matam e atiram em quem eles quiserem. Quando vão pra ilhas ou nos seus escravos. Mas quando existe um problema entre os próprios nobres mundiais. Uma desavença. Surgem então os Cavaleiros Divinos. Tivemos uma na Reverie em que São Charles. Ele queria pegar a Xirahoshi pra ele. Mas foi espancado pelo São Miosgarde. Os Cavaleiros de Deus são chamados. Isso automaticamente já coloca todos eles acima dos almirantes. Nem tô falando aqui de escala de poder, beleza? Mas os almirantes são guarda-costas. Esses Cavaleiros Divinos são juízes e executores das ações dos nobres mundiais. E como sabemos que o Garlin é um lutador e tanto. Por conta dele estar em God Valley e sair de lá como um campeão. Temos uma explicação de porque vários dos Gorosei mostram sinais de terem estado em combates com todas as suas cicatrizes. No passado eles possivelmente fizeram parte também dos Cavaleiros Divinos. E acenderam as Estrelas Anciões em algum momento desses 800 anos. Curiosamente galera, eu duvido que seja mera coincidência. Mas o nome do capítulo e que Garlin aparece pela primeira vez é como... Os Cinco Anciões. Oda tá brincando com a gente, né? Agora estou feliz com o acerto do Garlin virando Ancião. Mas ao mesmo tempo fico preocupado. Por quê? Temos um conhecido campeão de genocídios. Falando sobre manter a Ordem Mundial. Isso é um sinal assustador até mesmo para os outros Anciões. O Garlin está dando essa extrema vibração de dizer a eles... Vocês são moles demais. E é por isso que Moon me enviou. Bom, com a saída de Saturno como um planeta. Temos a Lua entrando no lugar. Mas o Garlin não é apenas uma cabeça em formato de Lua na vista lateral. Porque quando você olha para ele de vista frontal, ele parece uma estrela. Achei animal esse detalhe, né? Bom, York está sob seu comando, tá? E definitivamente York não vai ser uma nobre. Ela vai ser uma escrava em Marjois. Eu não sei no que ela acreditava, né? Achava que teria um resultado essa traição dela. Mas ela vai ser forçada agora a inventar e fazer coisas 24 horas por dia. 7 dias por semana. Bom, a ganância é conhecida por sua miopia. E ela vai pagar caro agora nas mãos do Garlin. Continuando. Após o anúncio do Garlin como um novo Ancião. Mudamos para Egghead em uma das sequências mais brutais de todo One Piece. Vemos que Saturno caiu no chão, gritando na frente dos vice-almirantes que ficam em choque. Chamas negras e relâmpagos irrompem do corpo de Saturno que, entre gritos e lamúrias, clama por Imusama. Vemos que o corpo de Saturno envelhece rapidamente. Fica todo enrugado. Como uma múmia, os vice-almirantes ainda em choque não sabem o que fazer. Então, Saturno escuta a voz de Imusama em sua cabeça. Por que você deixou Joy Boy escapar? Saturno mais uma vez clama por misericórdia e diz que o poder dele é imprevisível. Além da sua compreensão. E é então que ocorre uma enorme explosão de chamas negras e relâmpagos. Depois que as chamas se apagam, tudo que resta é o esqueleto de Saturno permanecendo no chão. Uau! Galera, brutal, né? Primeiro de tudo, eu queria destacar para vocês olharem os raios aqui. Porque eles parecem rastros de tinta feito com pincel. Eu achei um detalhe bem curioso, né? Vamos lá. Eu respeito que a falha de Saturno seja imediatamente punida. Imus está se preparando para a guerra. Saturno falhou e foi demitido. Tanto figurativa quanto literalmente. Foi sem dúvidas, na minha opinião, a morte mais brutal e sombria de todo o opício. Um fim adequado para um homem tão diabólico. Minha única tristeza dessa cena é que eu queria que a Bonnie tivesse visto Saturno passar seus últimos momentos sofrendo em agonia. Mas, como vimos, ele começou a cavar sua cova há 200 anos. Quando deixou os pesquisadores ficarem com Emmett, o gigante de ferro, sem confirmar que ele estava, de fato, morto. Ele falhou em capturar o Kuma. Ele deu uma cópia da fruta para Bonnie, que agora, olha só, detém a mais alta cadeia de comando dos pacifistas. Ele não conseguiu prever que Dr. Vegapunk tinha algo planejado se ele fosse morto. E não conseguiu impedir que Luffy e Bonnie escapassem de Egghead. Mas o pior erro de todos deixou Imus sentir o haki de Joy Boy pela primeira vez em 800 anos. E isso fez Imus cair de joelhos. Então, galera, a razão pela qual Imu matou Saturno é porque Saturno nunca destruiu Emmett, o robô gigante, em primeiro lugar. Junto disso, finalmente obtivemos também essa confirmação que os anciões, eles são imortais. Podemos chamar de pseudo-imortais? Acho que fica melhor, né? Ele estava vivo há 200 anos atrás e parecia exatamente o mesmo. Mas não creio que seja a cirurgia perene da Opiopinomi, dado tudo o que vimos. A fonte da longevidade e dessa força descomunal são devido ao poder de Imu. A cirurgia perene, ela não deveria dar invulnerabilidade que os Gorosei tem, tá bom, galera? Então, eles têm uma resistência que é quase infinita ao que vimos. Mas é tão louco obter essa confirmação, né? Que eles estão vivos há muito tempo. Isso, além de agora, sabemos que a razão pela qual o Emmett ainda estava por aí e que não foi desmontado foi justamente por conta do Saturno. O que significa também que o Saturno é o responsável por tudo isso começando exatamente 200 anos atrás. Foi o que selou a sua ruína. Manter Emmett e não descartá-lo. Porque Emmett liberou o haki de Joy Boy que derrotou sozinho 5 anciões, os marinheiros e fez Imu tremer nas bases. E como o poder de Imu está conectado aos 5 anciões, ele sentiu diretamente o haki do seu inimigo mais odiado depois de 800 anos e ele não pôde suportar isso. Foi isso que fez Imu decidir que Saturno tinha que ser executado. Esse foi seu erro. Egghead começou a incorporar temas mais sombrios, né? Círculos de evocação, umas coisas meio sinistras. Em comparação aos arcos anteriores, né? Temos God Valley sendo uns jogos vorazes para escravos, o destino da dina após ser capturada, a vida inteira do Kuma, morte sendo debatida. E como isso é diferente em certas pessoas como Kuma, Vegapunk e claro, para os Gorosei. Agora o poder de Imu Sama se torna cada vez mais além da nossa compreensão. Os Gorosei são realmente uma espécie de satélite de Imu. Mais um acerto pra nós. Porém, como? O que é essa fruta aí? Parece uma versão que une diversos poderes, como a fruta da tinta, a fruta da alma da Big Mon, né? Que cria Holmes também. Então tem uma amálgama de vários poderes aqui pra criar isso. Temos também uma espécie de pacto demoníaco rolando a vida em troca da alma. Saturno está vivo há pelo menos 200 anos. Então basicamente, Imu pode dar sim essa pseudo imortalidade e tirá-la junto com o poder quando ele quiser. Depois de dar a eles a imortalidade, basicamente eles se tornam suas extensões. Talvez todos esses cinco poderes sejam de alguma forma... Deibu, imagine o que acontece se ele puxar todos esses poderes e entrar numa forma completa. Né? Interessante pra caramba isso aí. Talvez o Imu Sama precisa realmente sacrificar os Gorosei pra atingir todo o ápice de força. Eu me pergunto se o Garlin teve que assinar também a mesma cláusula no contrato. Ser incinerado de dentro pra fora em caso de falha no cumprimento do dever que o Saturno assinou aqui. Surge também a grande dúvida. Como Catarina Devon vai usar a cópia de Saturno que ela fez agora que ele morreu? Pode ser que o Oda está planejando algo maior aqui, né? Porque os piratas do Barba Negra acham que o Saturno está vivo. Talvez isso não seja revelado pro mundo, né? Então talvez eles infiltrem a Devon lá, mas ela acaba se dando mal. Encontrando quem sabe com o próprio Garlin. Bom, outra coisa. Eu sinceramente acredito que os cinco anciões não são do século perdido, tá bom galera? Eles não sabem muito sobre Joy Boy. Além de que a fruta de Nika é aparentemente ridícula. O Luffy simplesmente não é tão importante pra eles quanto Vegapunk e suas armas. Pelo menos até agora. Eimu é o único que realmente sabe a ameaça que Luffy carrega com ele. E Saturno foi punido por isso. Eu creio que esse monólogo interno e o flashback de Saturno também sugerem isso. Eles são velhos, com toda certeza. Mas se mantiveram vivos pelo poder de Eimu-sama. E você sabe como os dragões celestiais acham que o resto da humanidade são insetos comparados a eles mesmos que são seres divinos? Em como eles permitem que os marinheiros e a Sipi os sirvam? Pensem que é assim que Eimu vê os dragões celestiais e os próprios anciões. Eles são insetos que o servem como seu deus. O resto do mundo apenas uma inconsequência geral. Então Eimu não informa nada aos anciões. Apenas lhes dá ordens. E alguma informação que os anciões possam ter sobre o século perdido e sobre Nika. São coisas que eles pegaram dessas ordens de Eimu-sama ou talvez no boca a boca de outros anciões anteriores a eles. Uma vez que eles se juntaram. É por isso que eles não tinham certeza sobre a Gomu Gomu no Mi. E nem sabiam muito sobre isso. Achavam que era uma lenda para eles. Eles apenas seguiram uma ordem de Omitela Deimu dada há 800 anos atrás. Mas não parando aqui as revelações, mudamos para Punk Records que está voando no céu sobre o mar. Bem longe de Egghead. E descobrimos que Shaka, Edson, Pitágoras e Atlas estão vivos. Pois é, eles estão falando sobre Orc e Punk Records. Pitágoras nos conta que as ondas cerebrais podem se conectar a este lugar de qualquer lugar do mundo. É por isso que a gente tem aquela cena da Lilith escutando no seu fone de ouvido. E também dizem que é possível que Orc ainda consiga acessar as informações do cérebro que estão com eles. Mas eles cuidariam de tudo para um uso futuro da humanidade sem se importar muito com isso. Eles estavam sem orçamento e sem materiais. Então estavam de mãos atadas para continuar suas pesquisas. Mas Edson os lembra de um velho amigo. E nesse momento vemos que dentro do domo de Punk Records tem um longo corredor com diversas peças de reposição para os clones de Vegapunk. E os Vegapunks constroem um novo corpo com essas substituições combinando diversas partes diferentes. A cabeça de Edson, o corpo e as pernas do Shaka, o braço esquerdo de Atlas e o braço direito de Pitágoras. E eles também falam para destruir tudo que a York tinha. Então eles chamam o seu amigo e ele é Haredas, o velho de Uetheria que treinou a Nami no Timeskip. E vamos lá galera, olha que legal isso aqui. Eu realmente não queria que os Vegapunks morressem. E tivemos essa grata surpresa deles realmente estarem vivos. Não só estão vivos como agora se fundiram e formaram o Omnipunk. Agora Haredas vai ser importante para criar ilhas do céu. Para abrigar as pessoas quando o mar subir. Mas não só isso, ele é um Birkan galera. Um Birkan da terra do Enel. E lembrem que Birkan pode estar acima de Elbuff. O que uniria os nossos heróis com Luffy e seus companheiros. Guardem isso daí né. Por fim vamos ao ápice de tudo. Vamos para o reino de Kamabaka. Koala está resumindo o discurso do Dr. Vegapunk para todos. O mundo está afundando no oceano. Então faz sentido que os Teirubitos tenham escolhido viver no topo da Red Line. Que é o lugar mais alto do mundo. Ivankov porém nos confirma outra teoria. Nossa olha que acerto maravilhoso. Ele diz que é por isso que o governo mundial ordenou que os escravos construíssem pontes gigantes. Como Tequilo Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf e Borbon Wolf. Isso há 700 anos. Pô mais um acerto para a conta né. Viram meu vídeo sobre Tequilo Wolf? Eu vou deixar o link aqui. Dá uma olhada. Esse vídeo está muito legal. Tem muita explicação interessante sobre o que é essa ponte que acabou de ser confirmada agora. As megas estruturas estranhas sendo basicamente confirmadas. Como sendo construídas pelo governo mundial. Quando eles inundarem o mundo completamente. Realmente são de fato interessantes. Eu obviamente também estou surpresa aqui com os outros nomes dessas pontes sendo reveladas. Vodka Wolf, Rum Wolf e Borbon Wolf. Não parecem familiares a não ser pelo reino do Kaido que se chamava Vodka. Será que isso se tornou um lugar de escravos para essa nova ponte? E relembrando né. Para deixar um pouco fresco na memória de vocês. A construção da ponte está sendo levada a cabo por vários escravos que são criminosos. Ou pessoas de países que não são aliados do governo mundial. Como a construção da ponte demora cerca de 700 anos. A civilização que mora ali teve que avançar à medida que a ponte avançava. Então ela se tornou um país em movimento. Como resultado existem muitas ruínas nos campos de trabalho que datam de séculos anteriores. E por conta do trabalho e do tamanho colossal que temos essa ponte sendo construída. A sacada aqui de existir mais de uma ponte galera. Veio enquanto vimos a jornada dos piratas Roger no Ouro Jackson 25 anos atrás. Por que? Kouzuki Oden ele observou esses escravos trabalhando. Puxando enormes blocos de pedras. Que fizeram o Oden observar de boca aberta. Só que aqui temos um mistério dentro de um mistério. Por que? Tequilo Wolf está no East Blue. Isso é revelado quando a Nico Robin tem seu time skip. Mas os piratas Roger passaram pela ponte depois que eles saíram de Skypiea. E Water 7. E são ilhas da Grand Line. E que fazem parte do paraíso. Ou seja, na jornada do Roger vemos outra ponte aparecendo. E essas pontes agora tem diversos significados importantes. O primeiro, claro, mostrar mais do governo mundial. Eles fizeram os prisioneiros pensarem que eles estavam construindo algo que ligaria duas ilhas. Para que eles tivessem esperança de que um dia terminariam aquilo e seriam libertos. Mas a realidade é que eles nunca terminaram. E seus filhos, seus netos e assim por diante. Todos eles morreram ali. Sem sentido nenhum. O propósito das pontes é finalmente confirmado com o que eu trouxe nesse meu vídeo sobre Tequilo Wolf. A história da conexão das duas ilhas, ela é verdadeira. Mas as ilhas específicas a serem conectadas não importa muito. O que importa é que elas saiam diretamente do castelo sagrado de Pangea e de Mary Joyce. É uma forma alternativa deles cruzarem o mar com segurança. Principalmente com os Calmbelts e Poseidon por aí. Lembra que os navios revestidos de pedra do mar só surgiu com o Vegapunk. É uma invenção muito recente na história. E ainda temos o poder aí dos Reis do Mar, controlado por Poseidon. Tá bom, galera? Então assim, para fechar o capítulo, temos Dragon parado ali na praia falando só... Mas está falando, né? Não está com três pontinhos. Ele diz ao Vegapunk que não está ali que não há garantia que as pessoas que acreditaram em suas últimas palavras farão apenas preparativos para a paz. Temos que nos apressar e acabar com isso. Ou a luta entre os cidadãos para garantir um lugar seguro para viver chegará muito em breve. Essa fala aqui eu achei muito legal, galera. Porque o Dragon está sugerindo que o pior da humanidade vai florescer. A selvageria vai correr solta na busca dessas pessoas por lugares para sobreviver durante o aumento do mar. Eu gosto que o Dragon se mostre um personagem compassivo. Talvez o mais de todo One Piece. Ele está genuinamente preocupado que o egoísmo humano consuma a gentileza e resulte ainda em mais mortes que é o que os nobres mundiais querem. Mostra que ele de fato é um líder guerrilheiro extremamente competente e que tem lutado contra o governo mundial da melhor maneira possível. Há anos e com sucesso. Esse aqui é realmente um capítulo surreal. Com muitas informações para digerirmos, mas que também nos presenteia com a chegada de uma deusa vingativa chamada Karma. Nada mais doce do que o Karma puro e desenfreado, não é verdade? Ver Saturno se desintegrar em um maldito esqueleto fez obviamente o meu dia. E ainda mais engraçado ver como ele tratou todos como ferramentas substituíveis durante toda a sua vida. Para no final ele próprio ser substituído imediatamente quando não foi mais considerado digno. No fim, o inseto a ser pisado acabou sendo ele próprio. Nossa, que capítulo galera! Tem muita coisa para a gente falar aqui né? Eu acho que a dúvida mais que fica é que o Katarina Devon vai fazer agora com o poder né? Curioso pra caramba! Eu gosto aquele quando o Saturno está morrendo, parece tinta. Se vocês olharem, parece que foi feito com um pincel. Não segue aquele padrão de raios de Haki. E que poder é esse, Deibu? É uma bálgama de várias coisas. Os Gorosei não tem nome de frutas, é apenas o nome dessas feras. Então será que vai juntar tudo isso para formar um poder final, Deibu Samar? Muito legal né? Um capítulo muito revelador. Tivemos alguns acertos, mas que dá para fazer um bilhão de teorias. Você tem alguma? Eu quero saber o que você pensa. Faz seu review, coloca aqui. Esquece de votar no mangão também. É isso aí galera, deixa o like. Valeu por assistirem. Fui! E aí E aí E aí Amém.